E aí galera do 4 Fatas, tudo bom com vocês? Estamos aqui em Lisboa! E vamos gravar pelo vídeo na Pet Festival. Pet Festival é a maior feira de animais de Lisboa, na verdade de Portugal. E ela acontece sempre, normalmente, depois do Natal e antes do Carnaval. Sim, em Portugal também tem Carnaval. E tem Globeleza, papasme! A feira são três dias de feira, nós estamos aqui no sábado, então é sexta, sábado e domingo, e nós vamos filmar um pouco pra vocês como é a feira. E aí, bonitão! Eita! Olha isso, de cabelo enrolado! Reidentifiquei! Eu preciso de um desse! Oi! E essa raça? Desmaiei! Oi! Oi gente do 4 Fatas! A gente está aqui na feira e ele vai tentar ganhar alguma coisa com o maior pedalada. incrível,hem�u! É o que? É o que? É o porco! Eh? É? É o porco! É o que? Mãe? É o que alguém é o? É o meu enemy! É! É o corco! É um porco! Jaide Cultural! ает Chrono! husht! Tá ali ó! Tacom, oi aqui! Tá no suco aí por favor, calma tutte! Mãe, tá no suco aí! mal membro é uma doca. Eu tenho como quanto quatro, acho. Eu tenho concreto para duas. O que é que tem que eu pede? Ai, que grande, que piada delícia, né amor? Muito linda. Sabe o que é isso? 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 Olha, olha, a tua foto. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Não deixem de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.